Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de tudo explicando essa máscara, não, não estou com Covid-19, não é nenhuma campanha apesar de eu achar que todos devem se cuidar é basicamente porque eu quebrei meu dente, eu tô sem o dente da frente então enquanto eu não consigo arrumar isso aqui que tá foda de arranjar dentista eu preciso trabalhar, né? Então vou fazendo os vídeos de máscara que não pode deixar de ter conteúdo aqui tendo conteúdo aqui eu fico tranquilão então vocês provavelmente nos próximos dias ainda vão me ver usando essa máscarazinha dá uma melhorada na cara, dá uma melhorada nos vídeos raspei o lourão, mas agora vamos falar de futebol que vocês estão aqui exatamente pra falar de Atlético e uma pergunta que foi muito feita na live da manhã e eu resolvi criar um vídeo pra debater o assunto foi sobre o Jorginho e a Ravanelli porque o Atlético vai pra Bahia enfrentar o Bahia sem vários e vários jogadores importantes, inclusive o Nicão, né? que é hoje o nosso grande articulador aí a gente vê a lista dos jogadores que foram relacionados para o jogo e a gente não encontra nem Jorginho, nem Ravanelli dois jogadores que chegaram no meio da temporada ali com uma expectativa de melhorar essa produção ofensiva do Atlético que ao longo de toda a temporada não foi uma produção ofensiva satisfatória em vários momentos a gente se defendeu muito bem mas atacar a gente não atacou tão bem e eles chegaram, o Ravanelli conseguiu dar uma resposta melhor em um momento ali, chegou até a dar uma empolgada na torcida batendo bem o asfalto, chute de fora da área dando umas assistências, mas não conseguiu a sequência e o Jorginho menos ainda Jorginho que jogou fora de posição em vários momentos e quando a gente achou que ia decolar ali jogando realmente na dele que essa função hoje do Nicão faz também não consegue ter oportunidades o empresário do Jorginho até já chegou a reclamar publicamente do Atlético falou que era um atleta que o Atlético insistiu muito para contratar mas na hora de dar oportunidades essas oportunidades acabam não chegando e que o Jorginho acabou errando escolheu o Atlético e tudo mais é um caso interessante, porque se você for me perguntar Tiago, você utilizaria, fazendo uma análise técnica de Jorginho e Ravanelli utilizaria, eu botaria ele no banco de reserva acho que são duas opções o Jorginho chegou de uma boa fase do Atlético-Luanense algo que o Atlético não costuma fazer trazer jogadores que estão voando em outro clube da Série A se vocês não sabem, o Jorginho jogou no Atlético-Luanense nessa Série A e marcou o gol contra o Flamengo estava super bem, estava jogando ali aberto pela esquerda fazendo um bom início de campeonato era certamente a grande referência do Atlético-Luanense naquele momento que vinha surpreendendo e faz um campeonato surpreendente então quando ele chegou eu falei caramba, o Atlético tirando alguém que está bem de outro time isso já é um ponto fora da curva só que ele não conseguiu ter essa sequência enfim, não dá para a gente avaliar muito o que o Jorginho fez aqui porque fez muito pouco já o Ravaleli é um jogador que tem o perfil do clube sabe, foi uma prospecção ali o Atlético achou o cara na Rússia o Atlético precisando de um articulador um cara mais cerebral no meio campo acabou que chegou deu uma empolgada a torcida pediu muito ele entrou em alguns jogos e não fez muita coisa é um jogador que compromete muito a recomposição do time enquanto o time não tem a bola e acabou sendo deixado de lado se existe alguma informação de bastidores envolvendo os dois eu não sei nem Jorginho, nem Ravaleli algo físico, algo de comportamento eu realmente não sei eu só acho que marca muito a temporada do Atlético esses dois jogadores específicos porque o Atlético teve a possibilidade de consertar os seus erros no começo da temporada onde jogou bastante reforço onde esse meia que chegou, por exemplo foi o Marquinhos Gabriel que no Campeonato Paranense conseguiu dar umas assistências mas quando começou o Brasileiro a gente viu a falta de competitividade do Marquinhos Gabriel então ficou nítido o Atlético precisa desse meio o Atlético precisa de um cara pra acelerar o jogo no meio campo pra desacelerar às vezes o jogo no meio campo pra fazer o Atlético ficar com a bola no campo de ataque foi ao mercado só que pô o grande setor de scout não percebeu que as características que eles não batiam na hora de fazer o exame médico não viu a situação física dos atletas sabe, todo mundo sabia que o Ravanelli vinha de uma lesão grande lá no tempo de Rússia o Jorginho é um jogador que eu não sei se tinha uma lesão mas a conjuntura física dele é muito magrinha assim, não tem uma imposição física também era nítida foi reforço só pra reforçar só pra contratar aquela boca da torcida porque não dá pra entender assim, falta diálogo entre clube e torcida isso a gente já tá cansado de falar mas quando o Atlético chega numa reta final de campeonato quando o Atlético chega precisando utilizar esses jogadores já que, beleza o Nicão veio pro meio e solucionou um problema tá jogando muito ali mesmo mas quando não tem o Nicão e aí? é melhor a gente usar o Jadson que chegou pra se recuperar do que usar o Jorginho que chegou como destaque que usar o Ravanelli que chegou ali jogando bem o que que tá acontecendo? se vocês tem essa dúvida eu também tenho eu não sei eu quero entender acho que esses jogadores tem capacidade nível técnico pra ser pelo menos uma boa peça ali no banco de reserva pra um jogo que tem tantos desfalques como é esse contra o Bahia serem utilizados serem levados sabe não dá pra Atlético ficar descartando os jogadores assim sabe Carlos Eduardo é um grande exemplo quando se teve paciência com ele com o Sido Ender mas aparentemente a passagem de Ravanelli e Jorginho pelo Atlético vai ficar marcada mais pela falta de oportunidades do que as oportunidades aproveitáveis aí olhando beleza a gente não tem o Nicão não tem nosso articulador a gente vai pro jogo precisando utilizar o Bruno Leite ou o Jaysson ou mudar completamente a formação da equipe sendo que a gente tem dois atletas no grupo dois atletas profissionais do Atlético então pedindo pro Atlético gastar uma futura pros caras jogarem o jogo eles estão lá recebendo dinheiro treinando e tudo mais sabe não dá pra entender não dá pra entender mesmo acho que seriam dois atletas que poderiam aumentar o nível de produção ofensiva aumentar as possibilidades mas é aquilo também né é aquilo também se falta diálogo a gente tem que entender também o que o Atlético fala porque o autor já falou algumas vezes de comprometimento nas coletivas dele e se os caras não são relacionados algumas coisas eles não estão fazendo beleza foi um erro contratar mas agora não botar pra jogar também será que se dar uma sequência seria algo tão negativo porque eu entendo se o cara nem joga é porque tem alguma coisa de muito errado tem alguma coisa de muito errado eu confio no autore na avaliação do autore pra gente entender pô se esses caras não estão jogando beleza alguma coisa deve estar acontecendo mas o que atrás conversa com a gente explica se não o torcedor fica nessa dúvida a imprensa que colabra o clube fica nessa dúvida porque até agora eu não vi Mônico Guilela não vi ninguém dando a informação porque esses jogadores não são utilizados porque não tem diálogo e de verdade se for opção técnica eu vou começar a duvidar sim porque como eu falei não é possível que eles não servem pra ir pra um banco de reservas num jogo que o Atlético tá todo esfalcado contra o Bahia não é possível de verdade então gostaria de ver mais minutos dos dois acho que o Atlético tá mais reto no final de temporada agora sem muitas pretensões pra fazer test mesmo ficar ali no G10 do Campeonato Brasileiro e fazer testes envolvendo o seu elenco pra ver quem fica pro ano que vem já que tem a transfer banho e tudo mais mas isso é um grande mistério um grande mistério e eu queria entender melhor fica a sensação de frustração que a gente chegou com uma expectativa caramba vamos ver reforços e não se comprovaram reforços se comprovaram contratações mas acontece beleza rapaziada então é isso deixa o comentário deixa o like aqui quem também queria ver mais Jorginho quem também queria ver mais Rabanelli desculpa a questão da máscara mas realmente foi um acidente não teve muito o que fazer vai ter que ser assim nos próximos dias beleza tamo junto Anaju Tchau 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 Tchau